Tofinha ou Big Love O que eu fiz no mundo Enquanto a gente suava Seu celular não parou Um segundo Se levantar dessa cama Cê vai embora com a certeza Comigo você nunca mais deita Isso que a gente faz Não é massa, é safadeza Se levantar dessa cama Esquece o caminho aqui desse motel Parou de colocar e tirar esse anel Se depender de mim você vai ser fiel Quando levantar dessa cama Cê vai ter que escolher só um Pra falar que ama Oh, 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 oh Podia não ter sido eu A vira desse seu tesão noturno A minha consciência tava limpa Mas também não tinha feito O melhor amor que eu fiz no mundo Enquanto a gente suava Seu celular não parou Um segundo Se levantar dessa cama Cê vai embora com a certeza Comigo você nunca mais deita Isso que a gente faz Não é massa, é safadeza Se levantar dessa cama Esquece o caminho aqui desse motel Parou de colocar e tirar esse anel Se depender de mim você vai ser fiel Se depender de mim você vai ser fiel Se levantar dessa cama Cê vai embora com a certeza Comigo você nunca mais deita Isso que a gente faz Não é massa, é safadeza Se levantar dessa cama Esquece o caminho aqui desse motel Parou de colocar e tirar esse anel Se depender de mim você vai ser fiel Quando levantar dessa cama Cê vai ter que escolher só um Pra falar que ama Oh, oh, oh Oh, oh, oh Graves, JP Bora, Emerson Isley Alex, gravações Se tiver que escolher Entre a vida louca e a vida com você A disputa é injusta Porque bem lá no fundo eu queria as duas Queria que você se preocupasse Mas sem te dar satisfação nenhuma Às vezes gosto de ficar na minha Mas gosto tanto de ficar na sua É bem aí que começo a duvidar Meu coração é bipolar Uma hora quer bagunça Outra hora quer queitar Uma hora quer bufuca Outra hora quer te amar De qualquer jeito o pau vai dourar De qualquer jeito o pau vai dourar Se tiver que escolher Entre a vida louca e a vida com você Entre a vida louca e a vida com você Meu coração é bipolar Uma hora quer bagunça Outra hora quer queitar Uma hora quer bufuca Outra hora quer te amar De qualquer jeito o pau vai dourar Meu coração é bipolar Uma hora quer bagunça Outra hora quer queitar Uma hora quer bufuca Outra hora quer te amar De qualquer jeito o pau vai dourar Meu coração é bipolar Uma hora quer bagunça, outra hora quer quentar Uma hora quer bufuca, outra hora quer te amar De qualquer jeito o povo vai entourar Meu coração é bipolar Uma hora quer bagunça, outra hora quer quentar Uma hora quer bufuca, outra hora quer te amar De qualquer jeito o povo vai entourar Não vai embora, não me deixa O que vai ser de mim sem ter você Eu não suporto ver você partir Te juro, pois não saberei viver Não vai embora, não me deixa aqui O que vai ser de mim sem ter você Eu não suporto ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho fico a meus pés Mas vá, amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Não vai embora, não me deixa aqui O que vai ser de mim sem ter você Eu não suporto ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho fico a meus pés Mas vá, amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Você tem que ficar comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as falas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo não Moreno Soares, MS Produções Tem que respeitar Não se pergunta de ex Pra quem terminou Se eu não cheguei com ela É porque com ela eu não tô Não me interessa se ela tá indo em festa Bebendo a beça, beijando a beça Cê sabe que eu gosto e fala dela não faz bem Mesmo assim cês falam, cês são amigos de quem? Não toque nesse assunto chato por favor O nome dela é proibida onde eu tô É que acabou o namoro, não acabou amor É que acabou o namoro, não acabou amor Toque nesse assunto chato por favor O nome dela é proibida onde eu tô É que acabou o namoro, não acabou amor É que acabou o namoro, não acabou amor É um nome da beça, não acabou o namoro, não acabou o namoro F 뭘 é proibida onde eu tô É que acabou o namoro, não acabou o namoro, não acabou o namoro O nome dela é proibida, onde eu tô? É que acabou o namoro, não acabou, amor Não toque nesse assunto chato, por favor O nome dela é proibida, onde eu tô? É que acabou o namoro, não acabou, amor É que acabou o namoro, não acabou, amor A minha big love, diferente dos iguais Deus deu a forma pra ti, de um dia encontrar Da mesma forma que eu, desejei encontrar Com alguém como eu, que pudesse querer Que pudesse me amar, se eu te perder Literalmente eu vou pirar, se um dia sem me deixar Literalmente eu vou pirar, se um dia sem me deixar Literalmente eu vou pirar, se um dia sem me deixar Literalmente eu vou pirar Deus deu a forma pra ti, de um dia encontrar Da mesma forma que eu, desejei encontrar Com alguém como eu, que pudesse querer Que pudesse me amar, se eu te perder Literalmente eu vou pirar, se um dia sem me deixar Literalmente eu vou pirar, se um dia sem me deixar Literalmente eu vou pirar, se um dia sem me deixar Literalmente eu vou pirar Se um dia sem me deixar Literalmente eu vou pirar Se um dia sem me deixar Literalmente eu vou pirar Rafainha Big Love, respeito a canção, viu? Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Tu tem cara De tudo que eu sempre sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser seu ombro amigo Tu tem tudo que um dia procurei Mas olha nós, às vezes tropeçamos Tem dias que quase caímos Mas olha nós, nós dois somos humanos Sorrimos, sorrimos Mas também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua Sucesso é Vandê Fernandes e Alanzino Pega as tuas coisas e vem morar Na minha vida Tu tem cara De tudo que eu sempre sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser seu ombro amigo Tu tem cara Tu tem tudo que um dia eu sempre sonhei Mas olha nós, às vezes tropeçamos Tem dias que quase caímos Mas olha nós, às vezes tropeçamos Mas olha nós, nós dois somos humanos Sorrimos, mas também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua Em direção à lua Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua Sempre quando chega a noite Estrelas vêm me iluminar E me fazem sonhar, imaginar Você aqui Preciso de você Só pra me guiar Estrela não se esconda Pois eu sei que vou te encontrar Vamos viajar e acender de vez A nossa paixão Virar constelação Com seu coração Estrela, por favor escute o que eu vou falar Quero te amar Mesmo que o sol aparecer Eu não vou mudar mais de opinião Não me deixe aqui no chão Sempre quando chega a noite Estrelas vêm me iluminar E me fazem sonhar, imaginar Você aqui Preciso de você Só pra me guiar Estrela não se esconda Pois eu sei que vou te encontrar Vamos viajar Vamos viajar e acender de vez A nossa paixão A nossa paixão Virar constelação No seu coração No seu coração Estrela, por favor escute o que eu vou falar Quero te amar Quero te amar Mesmo que o sol aparecer Eu não vou mudar mais de opinião Não me deixe aqui no chão Estrela, por favor escute o que eu vou falar Quero te amar Quero te amar Quero te amar Mesmo que o sol aparecer Eu não vou mudar mais de opinião Não me deixe aqui no chão No chão Não tem ser humano no mundo Que possa segurar Uma dor Que eu tô sentindo E tudo que faço Só vejo você Olhando pra mim Com esse sorriso lindo Saudade de você Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer de bebê Arruma bala e vem morar mais eu 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 Vista caminhão, vou de verdade meu Não tem ser humano no mundo que possa segurar uma dor Que eu tô sentindo, de tudo que faço só lembro você Olhando pra mim com esse sorriso lindo Saudade de você, saudade de você Saudade de você Vou morrer de bebê Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Esse bebezinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Esse bebezinho aqui é todo seu Que esse bebezinho aqui é todo seu Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala Que esse bebezinho aqui é todo seu Que esse bebezinho aqui é todo seu Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar, mas eu Que esse bebezinho aqui é todo seu Que esse bebezinho aqui é todo seu, todo seu Tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, eu já tô te amando, eu quero só você Tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, eu já tô te amando, eu quero só você Mas o problema é seu marido que tá procurando um dia nos flagrar Eu já tô sabendo que ele anda dizendo que vai me matar Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha, eu chupo você todinha e você gostou Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha, eu chupo você todinha e você gostou Vou me embora amor Eu te faço de laranjinha, eu chupo você todinha e você gostou Nosso amor tá aumentando, eu já tô te amando, eu quero só você Tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, eu já tô te amando, eu quero só você Mas o problema é seu marido que tá procurando um dia nos flagrar Eu já fiquei sabendo que ele anda dizendo que vai me matar Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha, eu chupo você todinha e você gostou Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha, eu chupo você todinha e você gostou Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha, eu chupo você todinha e você gostou Vamos embora amor, deixa esse cara por favor Vamos embora amor, deixa esse porno por favor Rafinha Big Love Diferente dos iguais, viu? Não deu certo com essa, eu desisto Porque essa foi a que chegou mais perto de dar certo, homem Gente boa na cama e no parque Mas tem que se esforçar demais pra fazer o que você faz faz Manor, vê ela implorando pra eu não ir embora Me perguntando o motivo que eu não amar de volta Eu não tive coragem de falar que era você a resposta É mais uma que eu larguei por sua causa Mais um namoro meu que se atrapalha É mais uma que deu errado E se eu não ter certo com ninguém Fique sabendo você é a culpada E sempre que eu largar você vai ser procurada Manor, vê ela implorando pra eu não ir embora Me perguntando qual motivo que eu não ir embora Me perguntando qual motivo que eu não amar de volta Eu não tive coragem de falar que era você a resposta É mais uma que eu larguei por sua causa Mais um namoro meu que se atrapalha É mais uma que deu errado E se eu não der certo com ninguém Fique sabendo você é a culpada É mais uma que eu larguei por sua causa É mais uma que eu larguei por sua causa Mais um namoro meu que se atrapalha É mais uma que deu errado E se eu não ter certo com ninguém Fique sabendo você é a culpada E sempre que eu largar você vai ser procurada E sempre que eu largar você vai ser procurada Não prometi que ia dar certo, mesmo assim você acreditou Me deu a mão, deu um sorriso e disse aonde você for eu vou Meu bem, quando chegar vai ver fiz nossas malas Que ser é mais que ter uma vida cara Mas ela é mal bagunçada, liga pra nada Pega a chave da nave e diz que vai sumir Com meu vilada quebrada, sorrindo do nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes acorda estressada, às vezes tarada Vou lá preparo um chá só pra te ver sorrir Comprei uma áudio brindada, São Paulo tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Preta, quando lembra das tretas, na primeira gaveta Tem nossas fotos espalhadas no nosso planeta Desenho de caneta, nós dois na pelineta Vermelho sangue e eu te toca você de Rasgando a cidade toda madrugada Na marcha lenta a vida sempre acelerada Mas ela é mal bagunçada, liga pra nada Pega a chave da nave e diz que vai sumir Com meu vilada quebrada, sorrindo do nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes acorda estressada, às vezes tarada Vou lá preparo um chá só pra te ver sorrir Comprei uma áudio brindada, São Paulo tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Não prometi que ia dar certo Mesmo assim você acreditou Me deu a mão, deu um sorriso e disse Aonde você for eu vou Meu bem, quando chegar vai ver fiz nossas malas Que ser é mais que ter uma vida cara Mas ela é mal bagunçada, liga pra nada Pega a chave da nave e diz que vai sumir Com meu vilada quebrada, sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes acorda estressada, às vezes tarada Vou lá preparo um chá só pra te ver sorrir Comprei uma áudio brindada, São Paulo tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Preta, quando lembra das tretas Na primeira gaveta Tem nossas fotos espalhadas no nosso planeta Desenhei com caneta, nós dois na pilineta Vermelho sangue eu de touca vou ceder Rasgando a cidade toda madrugada Na marcha lenta, a vida sempre acelerada Mas ela é mal bagunçada, liga pra nada Pega a chave da nave e diz que vai sumir Com meu vilada quebrada, sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes acorda estressada, às vezes tarada Vou lá preparo um chá só pra te ver sorrir Comprei uma áudio brindada, São Paulo tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Rafinha Big Love Ela começa, ela termina, ela no transe Ela ensina, se não for pra si o amor da vida Ela nem vai, ela sabe a diferença O que não rola, o que compensa Ela é tensa, ela é intensa, até demais Ela é princesa, ela é tranqueira Ela é segunda, sexta-feira Se ninguém fizer ela feliz, ela se faz Se cê ama, ela te ama Se cê trai, ela te traz Não feita assim, não aguenta a briga Do beijo pra terapia, saudade pra abstinência Hoje a sua, onde foi minha Amanhã só Deus, sabe o que ela pensa O pra sempre dela, sempre tem vida curta Ninguém segura, uma mulher segura 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 Ela começa, ela termina, ela no transe Ela ensina, se não for pra si o amor da vida Ela nem vai, ela sabe a diferença O que não rola, o que compensa Ela é tensa, ela é intensa, até demais Ela é princesa, ela é tranqueira Ela é segunda, sexta-feira Se ninguém fizer ela feliz, ela se faz Se cê ama, ela te ama Se cê trai, ela te traz Não pega assim, não aguenta a briga Do beijo pra terapia, saudade pra abstinência Hoje a sua, onde foi minha Amanhã só Deus, sabe o que ela pensa O pra sempre dela, sempre tem vida curta Ninguém segura, uma mulher segura Ninguém segura, uma mulher segura Não pega assim, não aguenta a briga Do beijo pra terapia, saudade pra abstinência Hoje a sua, onde foi minha Amanhã só Deus, sabe o que ela pensa O pra sempre dela, sempre tem vida curta Ninguém segura, uma mulher segura Ninguém segura, uma mulher segura Bora dar isso, dizer de noca, meu vãi Alex, gravações Bora meu parceiro, um dos CDs Chau de Betvip, Gilberto e Vip, mas vai Faz tanto tempo Seu número eu nem sei, ainda tenho Mas lembro, amo em silêncio A cada chance que você dá pra alguém É mais uma que eu tô perdendo O tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo Eu vou ficar só vendo Vou arriscar Pra arriscar o não que eu ia ganhar Quem é que não tem uma ex? Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outras seis Que nunca passa vez Que nunca mais, cê nunca e pra sempre cê talvez Quem é que não tem uma ex? Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outras seis Que nunca passa vez Que nunca mais, cê nunca e pra sempre cê talvez Quem é que não tem uma ex? Vem ela na cabeça mesmo tendo outras seis Bora meu parceiro Teto Trindade Cadê de boquinha aí, meu sagipe? Cadê de Aliópolis? Que gigue? Cansa só na Bahia Vou de verdade, vai Segure! Segure! Faz tanto tempo Quem é que não tem uma ex? Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outras seis Que nunca passa vez Que nunca mais, cê nunca e pra sempre cê talvez Quem é que não tem uma ex? Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outras seis Que nunca passa vez Que nunca mais, cê nunca e pra sempre cê talvez Quem é que não tem uma ex? Vem ela na cabeça mesmo tendo outras seis Da sua boca com o coração Cê fala uma coisa, o coração quer outra E eu só sei quem tá com a razão É como se a saudade de mim fosse a pele do seu corpo É como se eu fosse um erro bom A cachaça é a bebida pra você, é a de dor Ouvir dizer que sua boca esqueceu Da minha boca Esqueceu, foi porra Quando cê bebe umas coisas A me ligar feito louca Esqueceu, foi porra Ouvir dizer que sua boca esqueceu Ouvir dizer que sua boca, foi porra Quando cê bebe umas coisas e liga Veio louca, esqueceu foi corra Morindo atualizações Índios divulgações, aríndios divulgações Andrade, eu adoro as ações Olha Silvão e Rodrigues Tá vendo essa confusão Da sua boca com o coração Cê fala umas coisas, o coração quer outra E eu só sei quem tá com a razão É como se a saudade de mim Fosse a pele do seu corpo É como se eu fosse um erro bom A cachaça é a pedida pra você É a de dor Ouvi dizer que sua boca esqueceu Da minha boca esqueceu Foi corra Quando cê bebe umas coisas e liga Feito louca Feito louca, mas esqueceu Foi corra Ouvi dizer que sua boca esqueceu Da minha boca esqueceu Foi corra Quando cê bebe umas coisas e liga Feito louca, feito louca, feito louca Esqueceu Foi corra Mateus 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti